Oi pessoal, tudo bem? Nosso terceiro experimento do Lápido Eletrônica Aplicada a gente vai trabalhar com o transistor de efeito de campo, ou o MOSFET. No caso, a gente vai primeiro avaliar a característica desse dispositivo, ou seja, qual que é a resposta dele, a curva característica dele. Então vamos dar uma olhada no circuitinho que a gente pode montar para avaliar esse tipo, a característica desse tipo de dispositivo. Então veja, o transistor mostrado aqui tem três perninhas, o gate, source, gate, source e drain. E ele, então, dependendo da tensão que a gente coloca aqui entre o gate e o source, dependendo da tensão VGS, a gente vai controlar a corrente que passa entre o dreno e o source, entre o drain e o source. Então, o circuito mais simples que a gente pode montar é colocar uma fonte alimentando diretamente o VGS. E lembrando que aqui a gente não precisa ter um resistor para controlar a corrente, porque praticamente não passa corrente nessa junção. E aí a gente coloca um resistor associado ao ligado diretamente no dreno e ele está ligado com uma alimentação externa. Então o que a gente vai observar? A gente vai colocar uma alimentação aqui de 10 volts pico a pico e vamos ver o que acontece para diferentes valores de tensão VGS. vocês podem estar se perguntando por que até que eu aterrei o meu circuito nesse ponto e não aqui embaixo, como usualmente é feito. Bom, eu fiz isso porque na montagem eu também vou ter que aterrar o meu circuito aqui para eu poder usar as duas pontas do osciloscópio e medir a tensão sobre o resistor, que vai me dar, por consequência, a corrente que está passando aqui, ou a corrente de dreno, e medir o VDS, né, que é esse ponto aqui do V até o S, que é a curva característica que eu quero achar. Como que a corrente de dreno varia com o VDS e varia com o VGS. Eu aterro aqui, coloco uma ponta aqui em cima, a outra ponta aqui embaixo, e com isso eu tenho tanto a corrente dada pela tensão sobre esse resistor chante quanto a tensão. Então vamos dar uma olhadinha nessa simulação que acontece. Então vamos primeiro começar com uma tensão bem baixinha, de VGS, e vocês vão notar que o transistor está se comportando praticamente como um de outro. De fato, vocês vão ver que se a gente olhar o datasheet do dispositivo, ele tem um diodo ligando o dreno com o source, então ele está se comportando exatamente como a gente imagina. se eu aumento a tensão VGS, eu vou notar que por enquanto não mudou nada. Agora, se eu passar de um ponto específico, nesse caso aqui vai ser por volta de 1,5, um pouquinho mais de 1,5, como for aqui, 1,8, vocês vão ver que a curva já começa a se alterar, vocês veem que já subiu um pouquinho esse nível de corte. Até se eu chegar em um nível mais alto, o que a gente percebe é que nesse momento o transistor funciona praticamente como uma chave aberta. Então, o que que esse tensão VGS está fazendo? Ela está controlando se está passando ou não a corrente pelo meu transistor. vocês veem aqui que ainda tem uma tensãozinha muito pequena de VGS, mas se eu aumentar de VGS, não, escuto de VDS, mas se eu aumentar ainda mais minha tensão, ela praticamente não existe mais e toda a chave de tensão está ocorrendo aqui sobre o meu resistor. Bom, então vamos ver como que é que ficou o circuito que a gente montou para isso. Vocês notem que aqui a gente tem um transistor e ele está ligado a esse resistor. Eu aterrei ele no ponto entre o resistor e o transistor. Estou alimentando o resistor com uma fonte de tensão variável. Eu estou usando o tráfego porque eu preciso desacoplar isso aqui da rede para permitir que o aterramento esteja neste ponto e não aqui embaixo como é de costume. E aí eu coloco no ponto de prova sobre o resistor e aqui embaixo no S no S do transistor assim eu tenho o VDS entre esses dois pontos entre terra e essa ponta de prova e a tensão sobre o resistor entre essa terra e essa ponta de prova. Então por enquanto o meu circuito está desligado e aqui eu estou observando praticamente não tenho que ele está funcionando como um transistor. então se eu começar a aumentar a tensão de VGS o que eu observo é que em dado momento a tensão cai agora toda sobre o meu resistor e eu não tenho mais o VDS que é a linha amarela aqui. Então voltando a desligar aí eu tenho aquela situação do transistor funcionando como um diodo. então vamos olhar a curva na forma XY que vai me dar a curva característica. Bom pessoal então vamos lá aqui a gente tem a tensão de VGS e aqui ao lado a gente tem a curva do VDS nesse eixo por ID no eixo Y. então conforme eu vou aumentando o valor de VGS por enquanto nada acontece e agora ela vai começar a aumentar a tensão então a primeira coisa que a gente nota é que o transistor não conduz para valores aqui abaixo de 1,5 por volta de 1,5 volt que está de acordo com a nossa teoria e conforme eu aumento a tensão de VGS ele passa a conduzir e ele tem aquela curva característica de primeiro uma parábola que depois satura então se eu continuar aumentando o VDS vai sempre aumentando posso subir até chegar uma hora que eu estou no limite de corrente do meu resistor então essa daqui é a curva característica do dispositivo MOSFET como que a corrente de dreno varia com a tensão VDS e a tensão VGS de do o o o o o